E aí galera, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula por Clube da Informática E hoje eu vou começar falando como navegar com segurança Eu já abri aqui o navegador Mozilla para mostrar a vocês essa proteção contra rastreamento Aqui já aparece uma tarja na cor lilás, mostrando navegação privativa O que funciona aqui no Mozilla, ele deixa bem detalhado aqui Navegação privativa, o que não vai ser salvo e o que vai ser salvo Aí temos aqui o que não vai ser salvo Temos aqui o histórico, pesquisa, cookies, arquivos temporários E o que vai ser salvo, downloads e favoritos, ok? Ele deixa uma observação que o seu empregador ou provedor de internet pode rastrear as páginas que você visitou Ou seja, essa proteção é mais para quando você visita algum determinado site E lá você realiza algum cadastro e as suas informações que você digitou Muitas das vezes o site, a loja que você comprou um determinado produto Ele mantém dentro do campo de formulário os seus dados E ao você acessar um outro site, com um código malicioso Ele provavelmente rastreia as informações como histórico, pesquisas e cookies e arquivos temporários E acaba aí encontrando as suas informações Bom, aqui no Mozilla aparece aqui o status Proteção contra rastreamentos ligado É muito importante você deixar habilitada a navegação privativa Porque a proteção contra rastreamento ligada Impede de que site com um código malicioso rastreiam a sua localização Então isso é extremamente importante Você deixar aí habilitada essa opção Sem contar que também vai manter a sua privacidade de navegação na internet Bom, eu vou explicar a vocês como que eu fiz para abrir essa janela Eu vou fechar Vou abrir o Mozilla novamente Existem duas formas de você acessar este recurso Que é aqui no canto superior Abrir o menu E nova janela privativa Certo? Observe que o navegador muda Aparece aqui Navegação privativa Ou você também pode Pressionar CTRL, SHIFT e P No caso do Mozilla Ele também vai abrir navegação privativa Então vamos fechar Já sabemos como funciona No Mozilla Agora vamos para o Google Promise Vamos abrir aqui o navegador Google Promise A lógica pessoal é a mesma A proteção funciona da mesma forma Então vamos aqui no canto superior Ao lado direito Vamos clicar E vem aqui a opção nova janela anônima Vamos abrir Ele aparece aqui O seguinte estátua informando a você Entrou no módulo de navegação anônima Informando da seguinte forma As páginas visualizadas nas guias anônimas Não serão armazenadas no histórico do navegador No CUCS Nem no histórico de pesquisa Depois que todas as guias anônimas forem fechadas Os downloads de arquivo que você fizer E os favores serão mantidos Aí tem mais algumas informações aqui Se você quiser ler Outra observação que o próprio Mozilla também informa A navegação anônima não oculta A navegação do seu empregador Provedor de serviços de internet Nem dos websites visitados Agora outra maneira de você abrir A navegação anônima no Google Promise É você pressionando CTRL SHIFT E a letra N E aí ele também abre a navegação anônima Bom pessoal Era só isso aí que eu queria passar para vocês Sobre como você navegar com segurança E manter a sua privacidade E a sua localização Impedindo que terceiros sites maliciosos Com código malicioso Coletar as suas informações Em campo de formulários Informações pessoais Tudo que você cadastra Você pode acabar sendo hackeado Eu procuro sempre usar esse recurso Que o navegador me oferece Para que a gente navegue com mais segurança Principalmente em sites que você não confia Era só isso aí que eu queria passar para vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E aí